Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Original. Qual é o fim desse Banco Original, hein? Onde que vai chegar esse Banco Original? Lembrando que esse cartão é a ilustração do meu próprio cartão de crédito, então não é um cartão mock-up, é o meu cartão black do Banco Original, onde eu sou o cliente do Banco Original e carrego aí as opções de poder falar do banco também, uma vez que eu sou cliente do banco e eu quero passar um pouco da minha experiência desse banco, né? E também informá-los que a partir do dia 1º de maio os agentes do Banco Original não serão mais agentes do Banco Original para com abertura de conta, cartões, limites e sim agentes de cobrança do Banco Original. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem, o que acontece? Alguns membros do canal são clientes de agentes espalhados pelo Nordeste, Minas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. O Brasil inteiro hoje é atendido pelos agentes do Banco Original. Eu, no caso, eu sou atendido pela agência do Rio de Janeiro, pelo meu gerente de conta do Rio de Janeiro. Então a minha conta, depois que ela virou segmentada há mais de 3 anos, eu sou cliente de alta renda do Rio de Janeiro, naquela agência do Rio, né? E o que acontece? Os membros do canal começaram a receber, os inscritos pediram para os seus agentes aumento de limite, atualizar cadastro e os agentes começaram a responder que não poderiam fazer isso porque não eram mais agentes do Banco Original para esse tipo de efeito. e sim apenas agentes de cobrança, né? Então o que aconteceu? Que a partir do dia 1º de maio, provavelmente o seu aplicativo vai mudar aí, o nome do agente vai sair e provavelmente você vai ter aí uma segmentação do banco, né? Clientes que são de alta renda considerado pelo banco, com grandes limites, investimentos e tal, podem ser transferidos para uma agência com o gerente. Então você pode aparecer no seu aplicativo aí o nome de um novo gerente, uma conta diferenciada do alta renda, é para você que é segmentado ao alta renda, tá? E os clientes que não são segmentados do alta renda, eles não terão agente do Banco Original mais. Agora, se você estiver devendo para o Banco Original em cobrança, aí o agente pode cobrar, fazer cobrança para você, ajudar você a negociação de dívidas e tudo mais, tá? Até então, o Original, ele estava dando poder para os agentes de fazer cobrança, inclusive do PicPay, né? O cliente podia fazer renegociação de dívidas com o PicPay e Banco Original, tá? Então, se você tem alguma dívida aí, também seria um caminho para você tentar renegociar a sua dívida, tá? Agora, o que eu tenho de experiência com o Banco Original? Cara, o Banco Original, eu sempre falei aqui no canal, sempre tratei muito bem esse banco, porque, como vocês sabem, a história do nosso canal, ela começa com o Banco Original. Não sei se vocês sabem também, o Banco Original é o primeiro banco do Brasil a trazer um cartão Black digitalmente. E naquela época, quando o Banco Original nasceu, os gerentes da conta, que não existia agentes ainda, eles tinham um tablet e eles iam até um determinado local para tentar abrir uma conta para você. Então, eu fui no Facebook, fiz uma reclamação na época que eu tinha Facebook, e esse gerente veio até mim para poder fazer a solicitação, né? Do cartão e tal. Como eles estavam aprendendo a trabalhar ainda no sistema, tinha algumas falhas, né? Então, quando eles pegavam essas falhas, eles corrigiam e liberaram. Então, eu tenho o cartão Black hoje, do Banco Original, mas a nossa história do canal nasceu baseado a poder falar para vocês do primeiro cartão que eu falei foi do Banco Original. E o Banco Original, eu imaginava, conforme nós tínhamos as informações, que o banco ia crescer muito, né? Que o banco ia decolar. Só que a gente percebeu que o Banco Original, desde quando ele nasceu, cara, Gold é Gold, Platinum é Platinum, Black é Black. E aí vieram com aquelas campanhas de 1.5% de cashback, isenção de unidade, a cobrança de unidade, de um ano isento, agora três meses, 1.5, 1.2, o Platinum é 1 para 0,50, o Gold perdeu, o Internacional zera. Então, assim, o Banco Original, para o mundo dos cartões, ele se perdeu porque os seus concorrentes cresceram demais, né? O Banco Original ficou parado na estética desse cartão e não teve evolução nenhuma pelo que aconteceu com os bancos digitais. Então, depois dele, veio o Nubank, que também não fez grande coisa no mundo de cartões. Mas se você pegar o C6 Bank e o Banco Inter, olha a evolução desses bancos Inter e C6 Bank. Eles são hoje, a gente pode dizer assim, que são macro do sucesso de um banco digital. Porque quando você pega o Banco Original e pega um cartão Black desse com anuidade altíssima e que não tem grandes benefícios, porque não tem, e você compara um cartão do C6 Bank e do Banco Inter, é vergonhoso isso, né? Para o banco manter um cartão desse com anuidade dessa sem ter grandes benefícios. Você pega, por exemplo, o C6 Bank, todas as compras são 2.5. Os pontos nunca expiram. Isenta a anuidade com 8 mil, com cashback, com troca de pontos. Você escolhe a cor que você quer do cartão, são 12 cores, 4 acessos ao Lounge aqui grátis para cada cartão, tag grátis. Você pega lá a spread do cartão, conta internacional jovem, conta internacional global, seja, o banco é muito mais jovem que o banco original e decolou na frente. Aí você pega o Banco Inter, que é um dos bancos mais antigos digitais, que era o Cabal na época, Banco Inter médium, o Banco Inter começou de um tempo para cá disparar aí na boca do povo. Ilimitado acesso ao Lounge Key, 6 acessos ao Lounge Key, cartão Black, BlackWin, Platino, Gold, que pontua todos no cashback, pode acelerar o cashback. Agora o Inter vai lançar pontos no cartão? O Banco Original nunca se mexeu com isso? Nós tínhamos informações da área do Banco Original que teria a segunda bandeira do cartão? Até se cogitou falar de Elon Musk? Agora vem essa onda que dia 1º os agentes não vão mais ser agentes e vão ser agentes de cobrança? Sendo que o Banco Inter lançaram seus agentes agora, os adivisor. Ou seja, o Inter está fazendo o que o Original fez lá, e o C6 Bank acabou de lançar agora, o Partners Alta Renda, que é o que o C6 Bank queria fazer, o Inter queria fazer, fizeram, e o Original está tirando agora esse papel. Entendem? Então assim, uma coisa que nasceu com o Banco Original vai acabar a partir 1º de maio agora. será que eles estão no caminho certo? Vocês sabem que cliente gosta de falar com o gerente, né? Ainda mais sendo digital, as coisas mudam de figura. Se não estava bom para o Banco Original, não vai ficar tão legal. Eu mesmo aqui no grupo vejo vários membros que falam que vai cancelar a conta. Se tirar os agentes, eles não querem ser clientes de digital, não. Então o Banco Original pode ter alguns problemas aí sim, referente a essa mudança que eles irão fazer. Apesar que os gerentes vão continuar existindo, então alguns clientes podem ser transferidos para a conta de gerente, mas não serão todos, né? Porque nem todo mundo aqui é alta renda. Então, só para vocês querem cientes aí do que está acontecendo, eu trago em primeira mão para vocês pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos lá, abraço, então. André Alisson, um grande abraço. Renato Olegari, um grande abraço. Wagner Bispo, um grande abraço. Wanderson Lucas, um grande abraço. Wednight, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.